De mim, companheiro no caminho, tua presença simpou logo ao transitar. E já dissipaste toda sombra, já tem a luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para honrar. Mas em morada permanente, fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima, e nela o tentador vai chegar. Não, não me deixes só no caminho, ajuda-me, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para honrar. Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para sim. Consolador amado, meu Salvador. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de mim a toma sim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação, deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva, ele me conserva, santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Consolador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de mim a toma sim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Se fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, em glória eu verei, onde a dor e a morte nunca, nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de mim a toma sim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, o escolhido dos milhares para mim. As provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor. Às vezes a gente ouve acusações do vil tentador. Lembranças de um passado vem e querem me fazer parar. Ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem forças de vigor, a gente lê a palavra. E encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada. E vê que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz por mim já venceu. E dele já não se lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti Jesus. Cuja vida coberta está pelo sangue que verdeu na cruz. É certo que provas virão investidas no vil tentador. Mas vem uma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando sem forças de vigor. A gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada. E vê que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz por mim já venceu. E dele já não se lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti Jesus. Cuja vida coberta está pelo sangue que verdeu na cruz. É certo que provas que virão investidas no vil tentador. Mas vem uma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti Jesus. Para quem está em ti Jesus. Cuja vida coberta está pelo sangue que verdeu na cruz. É certo que provas que virão investidas no vil tentador. Cuja vida. Mas vem uma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor. Um dia surgiu na terra um homem que através de um milagre nasceu de uma virgem e todos perguntavam Quem és tu? Te perguntaram certo dia com ironia atroz Quem és tu? Que até os morcos nos sepultros ouvem tua voz A própria morte derrotaste, ó imarcessível luz Eu sei quem és És o filho de Deus Tu és Jesus Tu és o último És o primeiro E de Judá És o leão aldaz Tu és Deus forte Conselheiro Pai da eternidade É príncipe da paz Deste amor Ao pobre homem que sofria muitas opressões Cada vez que tu falavas Libertavas Libertavas Grandes multidões Eternamente 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 És o mesmo Aleluia Aleluia Sei quem és Excel Pai da eternidade e príncipe da paz. Pai da eternidade e príncipe da paz. A paz é a paz. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida e nunca me cansarei. Pai da eternidade e príncipe da paz. 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 A paz é a paz. Pai da eternidade e príncipe da paz. A paz é a paz. Pai da eternidade e príncipe da paz. A paz é a paz. Pai da eternidade e príncipe da paz. Pai da eternidade e príncipe da paz. A paz é a paz. Pai da eternidade e príncipe da paz. Pai da eternidade e príncipe da paz. Teu amor fez mudar tudo em mim. Pai da eternidade e príncipe da paz. A paz é a paz. Pai da eternidade e príncipe da 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 paz. Não posso ficar sem tua luz Eu quero dizer que amo só você, Jesus Não posso viver longe de você Não posso ficar sem tua luz Eu quero dizer que amo só você, Jesus Não posso viver longe de você Não posso ficar sem tua luz Eu quero dizer que amo só você, Jesus Não posso viver longe de você, Jesus Se pelos vales eu, peregrino, vou andar Vou na luz gloriosa de Cristo habitar Irei com meu Senhor Pra onde Ele for Confiando na graça O meu Salvador Se Cristo comigo vai Eu irei E não temerei Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Se lá para o deserto Jesus me quer mandar Levando boas novas De salvação sem par Eu lhe darei E salvação sem par Eu lhe darei E não temerei E não temerei Com gozo irei Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus Seu poder Quero sempre aqui Contente com Jesus Levando a cruz Eu falo de Cristo Eu falo de Cristo Que é minha luz Se Cristo comigo vai Eu irei Eu irei E não temerei Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Eu irei Eu irei Ao Salvador Jesus Eu desejo Obedecer Pois na sua palavra Encontro o meu saber Fiel a Deus serei O mundo vencerei Jesus vai comigo Não mais temerei Se Cristo comigo vai Eu irei E não temerei Com gozo irei Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Eu irei Eu irei Há no mundo que seja Difícil Difícil para ti Não há caminho Não há caminho imperfeito Não há mal Não há mal que não Possas remover Não há na terra Nem jamais haverá Algo que seja É impossível Para ti Que não possas Que não possas corrigir Eu irei Não há mal que não Não há mal que não Nem jamais haverá Algo que seja É impossível Para ti Senhor Se tu olhas pra terra Em meio a multidão E fez que alguns Alguns dos teus filhos Tem lutas E aflição Enxugas o pranto dos olhos Estendendo a sua mão Se sendo Não há impossível Confia então Não há problema Que não possas Resolver Não há mal que não Não há mal que não Possas remover Não há na terra Nem jamais haverá Algo que seja Impossível Para ti Senhor Como clamar o povo Entrando em Jerusalém Assim Clamarei Eu Não obstante A multidão Minha voz Alçarei Mais alto Mais alto Eu Clamarei Osanas 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 Ao que vem Cristo Vem Cristo Vem Vem Osanas 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 Ao que vem Cristo Vem Cristo Vem Levar Levar Ao céu Como clamar Como clamaram Os cegos No caminho De Jericó Assim Clamarei Eu Não obstante A multidão Minha voz Alçarei Mais alto Mais alto Clamarei Senhor Tem compaixão Tem compaixão Senhor Tem compaixão Tem compaixão Un E minha Em 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 A CIDADE NO BRASIL Neste santo lugar Eu marquei um encontro com Deus Seu amor é real Sua paz gozarei Eu marquei um encontro com Deus Basta que me toque, Senhor Pra minha alma cansada vencer Se a noite escura está Sua mão me guiará Basta que me toque, Senhor Em Jesus eu toquei Salvação encontrei E a paz para o meu coração Ele muito me amou E do mundo me tirou Hoje eu sinto de Deus o perdão Basta que me toque, Senhor Pra minha alma cansada vencer Se a noite escura está Sua mão me guiará Basta que me toque, Senhor Basta que me toque, Senhor Amém Em Jesus eu toque, Senhor Você se lembra que a Deus tudo perdiu Por aquela bênção e até conseguiu Era feliz, valente e lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você Tudo que tinhas foi Deus quem te deu Era tão feliz, glorificava a Deus Destemido, valente e lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir E não vai, não vai conseguir não Se o que acabou Tá em seu coração Te maltrata tanto que decepção Você já fez de tudo para se erguer Acha que não vai conseguir Acha que é um fim Não sabe o que fazer Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te destruir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas em nome de Jesus não vai conseguir Assim como o sol que vem pela manhã Como o vento que insiste em soprar É o desejo do coração de Deus por nós Com arco-íris que desfaz Em nossas vidas os temporais Ouço Deus me dizer Vai em paz Realize os sonhos Os sonhos de Deus Jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem As vezes no lugar que a gente Não conhece Se a fé é real O sonho acontece Os sonhos de Deus Jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem Sempre permanecem As vezes no lugar que a gente Não conhece Se a fé é real O sonho acontece Como o filho que abraça o pai Em meu quarto eu oro e adoro Oh Deus Ele é fiel Como a chuva que cai Sempre traz novidades Posso correr Sem se dançar E brincar Com a chuva que cai Agora é só Mergulhar No rio Encontrar Meu tesouro Os sonhos de Deus Jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem As vezes no lugar que a gente Não conhece Se a fé é real O sonho acontece Os sonhos de Deus Jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem As vezes no lugar que a gente Não conhece Não conhece Se a fé é real Se a fé é real O sonho acontece Os sonhos de Deus Jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem As vezes no lugar que a gente Não conhece Não conhece Se a fé é real O sonho acontece 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 Do que deixastes Acontece A casa do Senhor Para viver Lá no mundo Na tua vida Só encontras Meus grandes lutas E de sabores Vivi chorando Com a tua Alma ferida Ouça esta voz Que está sempre A sua Volta Volte Para o lar Você que antes Na casa De Deus cantava Voz insondável Tu Alma sentia E muitas vezes De joelhos Balbuciavas De ser Fiel A Deus Tu prometias Ouça esta voz Que está sempre A soar Volte Volte Para o lar Volte 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 Para o lar Volte Volte Para o lar Volte 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 Audio Jungle 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 A CIDADE NO BRASIL